Com a situação que estamos vivendo, fomos obrigados a ficar em nossas casas, isolados e longe de qualquer contato físico. Percebemos que não damos valores às coisas mínimas, como sair, ir para a escola, dar um abraço ou passear com os amigos. Isso eram coisas frequentes e só vimos a importância quando nos foi tirada toda essa liberdade. Agora que nossas casas viraram escritórios, escolas, academias, paramos e pensamos como era bom ter essa opção de sair e de respirar ar fresco. Percebemos que o mundo inteiro está junto, unido, contra uma coisa muito forte. Mas que com toda essa compaixão, cuidado com o próximo, com todas as pessoas que se doam por outras, conseguimos ver uma luz, uma esperança de que isso é só uma fase passageira. Porém, como todos os caminhos possuem pedras e algumas que machucam muito, mas com todos os nossos esforços, superamos e seguimos em frente. As dificuldades só existem para que possamos superá-las, sempre com o nosso melhor. Ao fim disso, fomos curados, curados de corpo e alma, até as mentes, porque tudo na nossa vida vem com o propósito de nos ensinar. Aí lembramos de tudo que passamos e vimos que foi tudo necessário para se ter essa lição.